Olá, Ricardo, bem-vindo. Mais uma notícia ruim para o consumidor, para a população, se não passasse tudo que a gente já está vivendo na economia. Parece que desgraça pouca bobagem, porque para quem já está vivendo um mega inferno astral com a crise econômica que estamos passando, a greve dos bancários vem pôr mais lenha nessa fogueira. A questão salarial dos bancários é mais do que justa, afinal não existe nenhum outro setor na economia brasileira que apresente resultados tão favoráveis como os bancos. Então, os bancários que sabem que os lucros dessas instituições são altíssimos querem reajuste de 16% nos seus salários. Até aí, tudo bem, é direito deles reivindicar e fazer greve. Até porque cada vez mais tem menos funcionários nos bancos que estão automatizando praticamente todo o seu funcionamento. Os clientes acabam pagando esse pato. Mas e aí, como é que fica a população? Como sempre, fica prejudicada. Com os bancos fechados, a orientação dada é que os clientes que tiverem contas para pagar devem contatar os fornecedores de produtos e serviços para buscar outras formas de pagamento. O cliente deve se comunicar com o fornecedor para obter a segunda via do documento, utilizando a internet, fax ou e-mail. Se não, corre o risco de ter que arcar com multas decorrentes da falta da quitação da dívida. Uma alternativa é recorrer às agências lotéricas. Nelas é possível pagar contas de concessionárias públicas, como luz, água, telefone, vencidos ou não. Há uma dúvida sobre isso também. Ou seja, eles fazem a greve e nós é que temos que nos virar ou então ainda vamos ter que pagar juros e multas. Como sempre, a corda sempre quebra para o lado mais fraco. Pois é, e por precaução, como a gente mostrou aí, os bancos ficaram super lotados hoje. Teve gente que chegou a dizer que ficou quatro horas no banco para poder resolver um problema para não ter que deixar para amanhã. É, e venceu a conta, você tem que se virar para pagar. A questão também dos caixas eletrônicos que ainda não está bem esclarecida se vai ter o dinheiro no caixa eletrônico, se acabar o dinheiro do caixa eletrônico num dia, se ele vai ser reposto ou se só vai ser reposto para outro dia. E aí, quando você precisa de dinheiro além daquela quantidade que sai no caixa eletrônico, algumas orientações é de que você deve contatar o banco e buscar uma solução pessoa a pessoa, com o seu gerente ou com quem estiver lá, se houver alguém para esse tipo de questão. É, se parar o caixa eletrônico, aí para tudo realmente, não tem mais jeito. É, e o pior é que você, que não tem nada a ver com isso, acaba sendo inadimplente pagando juros e multas. É realmente de tirar o couro do brasileiro. Ok, Ricardo, obrigada mais uma vez.